Tomei da onde? Mano, tomei da janela dupla aí, velho Ah, cicão O que, caralho? O cara tá janela dupla, avisa, mano Tinha janela dupla, eu não sabia que tinha janela lá, velho Vem voltar, vem voltar, socorro Dá um doca aí Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma E mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim E eu só tô na pista pra torrar o meu fininho Eu uso óculos e flows que você bateria palma Mama no papo, moleque boldim Vários policia prenderam meu mano na jaula Vários vampiros no camarim Luxúria, estraga, torna-me nos de mim Luxúria, estraga, torna-me nos de mim Scoot, baby Se aqui tu gosta de Gucci, baby Vou tipo raza no black label Por aqui eles me chamam de piruleiro Tira a asa Põe MD, rush Cê festeixo mas eu peço start Quem mandou começar a putaria Agora a bala é o Mario Kart Um quadro pra ficar tudo legal Me conecto e tá com o universo Só que tá que tá muito imoral Em todos os valores ao inverso Luxúria, estraga, torna-me nos de mim Luxúria, estraga, torna-me nos de mim Oi princesa, sei que cê gosta da malvadeza Versa de Tiflano, é azul turquesa Trinta mil dólares em cima da mesa Se ela descobre meu corre é presa Dando perdido em Santa Teresa Faz um bagulho que é uma beleza Passa de aba, não sei se habla minha língua presa Quase dois anos viajando no Brasil e sonhando Bagua tá no topo só te observando Chegamos, chegamos, vicrime Ela transa sentando, tirando o biquíni Ela gosta do Jimmy Cliff tocando Ela gosta dos chamas insuberânia Ela gosta do Billy Gring, do Tuezin E do meu flow siciliano Ela diz que sou meio repetiliano Eu vou te levar daqui esse ano Eu vim de foguete e tô só passeando Sobe fortal e fritado com o óculos Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma E mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim E eu só tô na pista pra torrar o meu fininho Eu uso óculos e flows que você bateria palma Lama no copo, moleque boldinho Vários policia prenderam o meu mano na jaula Vários vampiros no camarim Luxuria Esbolha Me torna Mais safadinho Luxuria Me estraga Me torna Menos de mim Me torna Chora Ouve Oh Fala Foi pra esquerda A partir Boa, meu compadre